Mas agora foi o suficiente, machucou bem, não vai roubar mais. Não machucou muito? Já tem passagem na polícia? Tá coer, gente. Mas você já roubou? Nunca. Na noite desta quarta-feira, por volta das 9 horas, um bandido tentou furtar um estabelecimento comercial no centro da cidade de Itapeva pelo teto. E olha o que aconteceu com ele. Bom, como vocês viram nas imagens, ele caiu e se machucou. Então, pessoas que passavam pelo local ouviram um barulho de uma pessoa gritando por socorro. E pensando que pudesse ser um cliente ou até mesmo um funcionário do local, que tivesse sido esquecido lá, tentaram ajudar. Então, a guarda civil municipal foi acionada, foram até o local e quando chegaram lá, identificaram que era um bandido que estava tentando entrar para furtar o estabelecimento. Você acabou de sair da cadeia e foi tentar furtar de novo? Não, não saiu. O que você estava fazendo lá na loja que você caiu? Por que você foi lá na loja por cima? Acabou de pegar a cadeia, saiu e foi roubar de novo, amigo. Então, imediatamente, tentaram contê-lo, tiveram que usar de força, porque ele tentou até fugir ali do local, mas ele estava machucado, bagunçou toda a loja, quebrou muita coisa e, ensanguentado, ele mesmo assim tentou fugir. Mas os policiais pegaram ele ali e tiveram que levá-lo para a UPA. Então, ele foi atendido pelo médico e, posteriormente, foi trazido até o plantão policial aqui de Itapeva, onde essa ocorrência será apresentada agora. Confira uma entrevista exclusiva com o inspetor Fonseca da GCM. Você acabou de sair da cadeia e foi tentar furtar de novo. Por que você foi lá na loja por cima? Acabou de pegar a cadeia, saiu e foi roubar de novo, amigo. Vai de novo em cana. Por que você foi lá roubar a loja do cara? Se machucou muito? E está bem ainda, não se machucou muito? Aí, eu estava lá tomando, tomando a minha. Eu tenho a minha liberdade, né? Tudo final de semana, entendeu? Hoje não é final de semana. Cheguei passando e eu vi o quadrado, não tinha nada a ver. E aí, onde eu estou? Já tem passagem na polícia? Está com isso aí, nunca, eu acho. Mas você já roubou? Nunca. Primeira vez, então? Nunca, eu nunca roubei na minha vida, velho. Eu nem, eu nunca vi ele aqui, ó. Nunca vi. Nunca vi no fumoço. Nunca vi, eu estava passando na rua ali. Daí, olha, que bobeira. Então você é inocente? Com cerveja, eu estava lá no ferrão. Você é inocente com certeza ou com cerveja? Com certeza, com cerveja também. Insp. Fonseca, o que aconteceu na noite de hoje que vocês chegaram no local e tinha um homem ferido? Eu estava com uma viatura no início da noite ali, fazendo um estacionamento ali próximo ao mercado produtor. Quando veio um cidadão e disse que tinha uma pessoa pedindo socorro no interior de um estabelecimento comercial agro-rural. Ficou ali nas proximidades mesmo do mercado produtor. Aí a gente, a viatura que estava no local, pediu apoio e a gente seguiu em apoio até o local. Aí constatou-se que tinha realmente uma pessoa lá dentro gritando por socorro. Até no início a gente achou que alguém tinha fechado, tinha ficado fechado no interior da loja. A gente tentou o contato, levantou o proprietário, que a loja estava fechada. E com a chegada do proprietário, ele fez a abertura do estabelecimento comercial. A gente adentrou o estabelecimento e já notou toda bagunçada, muito sangue pelo local. E o cidadão se encontrava numa parte superior do estabelecimento. São dois pisos lá no interior do estabelecimento. E muito sangue. E o cara estava totalmente descontrolado. Quebrou muita coisa no interior da loja. A gente teve que usar de força para conter o mesmo. E tiramos ele da loja. Quando tiramos, a gente questionou o que tinha ocorrido. Ele falou que estava ali, estava tentando entrar pelo telhado para furtar a loja. Aí, devido aos ferimentos dele, a gente conduziu mesmo até a UPA, com o apoio do SAMU. E agora a gente está aqui no plantão policial apresentando a ocorrência. É ficar à disposição da justiça, do delegado de plantão, para decidir o deslinde da ocorrência. E ele já tem passagem, já foi preso, pelo que a gente observou. Sim. A gente conversou com o mesmo ele e confessou para nós que ele já esteve preso por outros crimes. Furto, roubo e demais crimes. E tem dois homens. Onde entra essa segunda pessoa? Então, ele falou que junto com ele tinha mais um rapaz. Quando ele caiu do telhado, esse outro saiu fora. Aí, quando a gente estava colocando, fazendo o socorro do rapaz que estava lesionado, quando ele notou a presença desse rapaz, ele ficou meio diferente. daí a gente perguntou por quê. Ele acabou falando que esse rapaz estava junto na ocorrência também. Por isso que vai ser apresentado junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri